Neste sábado, uma noite especial, logo após SBT Brasil. Sou corintiana fanática. Ela foi no casamento com essa blusinha do Corinthians e essa blusa tava com o furo embaixo do braço. Será que a Lindo e Isabela vão jogar essa camisa no lixo? Esquadrão da moda, às nove e quinze, para a felicidade do seu lar. Não vá. Ela está de volta. Eu vi. Super Manos, dias dez e quinze. O Brasil está de olho nessa disputa emocionante. Em razão do grande sucesso, será reapresentado o segundo programa de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Não perca. Neste sábado, uma noite especial, só aqui no SBT. E o Brasil está de olho nessa disputa emocionante. Érar e garota. E o Brasil está de olho nessa disputa emocionante. Não perca. Não perca. Não perca. Éramos alegro. E o Brasil é o mundo. third county. Não perca. Isso aí? Amém.